Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Verna, vampiou Ainda não lembrou Ou refresca a sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra piorar, sequerou a largada Tentou até ligar pro ex A tua sorte eu não deixei Já tava tudo rodando Rodando, rodando Pediu até rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Toma tudo, toma fora Só não toma vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja E toma tudo, toma fora Só não toma vergonha na cara Ai, amiga, fala de bebê, mulher Sérgio da Raider ou agora, pai Segura O que acontece nesse programa Nos bastidores Fica nos bastidores Quero deixar claro pra vocês, tá? Tudo que acontece no intervalo Enfim, quando o intervalo também interromper Também fica por aqui Tá? Vou logo avisando Tudo bom, Júlia? Tô bem, galera Tô bem Tô obrigada Tá bem? Graças a Deus Tô, graças a Deus Apresenta a banda Simbora, gente Simbora, gente Simbora, gente Todo mundo faz isso contigo Todo mundo fala isso É claro que eu ia fazer Óbvio que a gente Pinta, a gente faz vermelho Se eu fosse tu, fazia vermelho É Apresenta, Júlia, vai Meu amigo na viola Arleson Castro E aí, Arleson Meu sanfoneiro É o de pai É o de pai Conta aí Tu canta desde quando? Olha, pra falar a verdade Eu canto desde quando eu era Menina, né? Desde quando eu era pequena mesmo Mas me profissionalizando agora, né? Cada dia mais E isso aí Então acho que a gente tá uns Quatro anos no mercado Marília Mendonça Pra poder ser cover dela Então, muita gente fala Que eu canto igual a Marília Mendonça, né? Mas galera, resumindo Eu sou a Júlia Raida A gente só tem o mesmo timbre, entendeu? Eu sou eu, ela é ela Eu sou eu e ela é ela Isso aí Agora você falou bonito Gostei assim É porque às vezes o cantor Eles se inspire em alguém Pra começar Isso acontece com todas as profissões Sim Jornalista faz isso O apresentador faz isso Eu tive minhas inspirações Eu, enquanto repórter Tive minhas inspirações E depois a gente vai Criando a identidade de cada um, né? Vai adaptando Pra poder ter a própria identidade Né, Júlia? Sim, com certeza A gente procura se inspirar nos melhores, né? E ela, pra mim É uma profissional espetacular Arrebentando Ela arrebenta Arrebenta Canta demais E além de ser uma Nossa, uma maravilhosa compositora, né? Tem que respeitar Ela tem que respeitar Ela é de respeito mesmo Agora me conta Pra te contratar pra shows Faz o que? Entra diretamente Em contato comigo 9431-5015 Aí você vai direto Com Júlia Hayden Segue lá no Instagram Júlia Hayden Oficial, hein, galera? Fica por dentro de tudo Lembrando que você Que tá aí do outro lado Acompanhando aqui O programa da comunidade Tem espaço aqui no Agora Quem também quiser cantar aqui A Júlia tá cantando hoje Mostrando o talento dela Com toda a equipe dela Com toda a banda dela Nossa querida Chimbinha Brincadeira E aí você que tá aí do outro lado Também pode vir cantar aqui É muito fácil Só mandar uma mensagem lá Pro seu WhatsApp Tá bom? Pro nosso WhatsApp Não faz isso com garoto, gente Eles fazem instrumento Olha o coco dele, gente Cinza, cinza Olha aqui, abaixa mais a cabeça Olha isso, olha, gente Tá tudo certinho aqui, tá? Duro, gente Olha lá Vamos cantar aí, Júlia Vai, canta aí Puxa, sanfona Só pros corações apaixonados Quem sabe canta assim, ó Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pedra O seu coração E mais da madrugada Vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance Uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado Era não ligar Cante comigo Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Eu vi o que tava errada Tá desesperada E louca pra me encontrar Tu bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Isso é Júlia Raim de Manaus Diretamente do agora Segura Eu sei que você fala Por aí que não E jura que é de pedra O seu coração E mais da madrugada Vem me procurar E vem me procurar Eu era só um lance Uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado Era não ligar Assim ó Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O que? O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Eu vi o que tava errada Ela tá desesperada E louca pra me encontrar Tu bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Chora minha banda Eita Manaus Isso é a Julia Raiden pra vocês Segura Julia Raiden E banda E banda Obrigada rapaz Obrigada Julia Por ter vindo Convida de novo todo mundo Me diz pra agenda de show Se a gente acha onde Simbora Galerinha Toda minha agenda de show Vai tá lá no meu Instagram Toda semana a gente faz uns fly diferentes E vai colocar lá Segue lá Julia Raiden Oficial E telefone para contato Mais uma vez Pode falar 9431 5015 Posso mandar um beijo pra galera? Pode Pra você que tá me assistindo aí meus amigos Que eu sei que vocês tão filmando aí Eu quero mandar um beijo pra todos vocês Um beijo pra minha mãe Um beijo pra minha família Pro meu pai Eu quero agradecer primeiro a Deus Pelo talento Obrigado vocês pela oportunidade Isso aí Obrigada 11 horas e 9 minutos Vem comigo Dani 11 horas e 9 minutos Vambora rapidinho Cadê a sirene? Bora arrebenta essa sirene aí Ricardo Que a gente vai ao vivo com a Samara Maciel Que nesse momento tá falando com o delegado adjunto Na delegacia de roubos, furtos e defraudações Sobre uma operação Uma operação Conde Otávio Põe a Samara no ar Bora Corta pra ela Exatamente Márcia Bom dia Então esse empresário A gente já era acostumado A ficar juntos Aqui na capital Ele foi identificado Como Otávio Ameida Costa de 43 anos No último boletim de ocorrência Que foi registrado Contra ele Ele conseguiu levar De um empresário Mais de um milhão de reais Vamos conversar agora Com o delegado adjunto Que ele vai explicar pra gente Como foi que eles conseguiram Chegar até a mulher E o voto votado Entre pra gente De nada Certo Já tive vários Reis de boletim de aparência Que só foi Otávio Sobre o mesmo Ministério Ele utilizava documentos Mostrando contratos Citatórios Milionários E convencia a vítima De investir valor Pra gerir esses contratos O Otávio Também foi divulgado Também Que está nas redes sociais De ele Ele tem uma venda No sobra Nossa No salto Viagem De tudo E acabava Como ele era Muito bem relacionado E convencia Várias vítimas Então daí Desse De um boletim de aparência Como você disse A vítima teve um Percurso de um milhão e meio Em qual ele ainda deu Como garantia Dois checks Em fundos 750 anos De nada Então daí Começamos Os investigadores Levantamos Esse histórico Todo Representamos Pela prisão preventiva E mandado de busca E ontem A mão na vara criminal Os pedidos mandados Foram cumpridos Hoje pela manhã Delegado Tem participação De alguma outra pessoa Ou tem de desprezo De outros envolvidos Não Ele fazia tudo só A estelionatária Geralmente trabalha só Nesse tipo de crime Então ele Convencia as vítimas Ele Marcava várias Errungas Apresentava documentos Levava a vítima Para o resto E acabava conversando Ok Muito obrigada Delegado Obrigado Márcia Vale ressaltar Que todas As documentações Que ele possui São falsas Ele diz Que Todas Foi uma cilada Que ele Trabalha De alguns Clientes Que hoje Estão presos Pela operação Márcia 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 Volto Para você Obrigada Samara Marcial Que traz mais um Destaque de polícia Está acompanhando As imagens dele Do momento em que ele Foi apresentado Ele que vivia Uma vida de barão Vivia cheio Do dinheiro Mas na verdade Estava aplicando Golpe por aí A operação Conde Otávio Mais uma vez Operação Deflagrada Pela delegacia Especializada Em roubos Furtos E defraudações E a gente Está vendo Um empresário Preso Diretor Presidente Otávio Almeida Olha ali Diretor Presidente Otávio Almeida E tudo Não passava De uma grande De uma fraude Várias fraudes Ele cometia E é destaque A gente está Trazendo para você Detalhes Desse caso Você vai acompanhar Às 6h15 da noite No Jornal em Tempo Fica ligado Com a programação Da TV em Tempo 1212 Nos rios do Amazonas A navegação Não tem sido Nada tranquila Por conta Da ação Dos chamados Piratas dos rios Eles roubam Normalmente Cargas e combustíveis E geram Um prejuízo Sem conta Que já chega A pelo menos 100 milhões De reais por ano Os donos De embarcações Até investiram Em segurança Mas isso reflete Diretamente nos bolsos No bolso Dos passageiros A gente vai acompanhar Nessa reportagem Especial Navegar pelos rios Da Amazônia É rotina de André Ele viaja dia e noite Quase que diariamente Porém com uma preocupação A insegurança Causada pela ação Dos piratas A gente já ouviu Várias histórias Até de amigos nossos De outras embarcações Já sofreram O ataque dos piratas Entendeu E é muito violento Entendeu O que a gente escuta Os piratas São ladrões especializados Em furtar Cargas e combustíveis De embarcações Que navegam Pela Amazônia O prejuízo Chega a 100 milhões De reais A cada ano Os armadores Sofrem Há um bom tempo Os armadores De combustível Que transportam Combustível Os armadores De carga Que fazem A parte Do Amazonas Principalmente Naquele estreito De breves Que vão pra Belém E os passageiros Agora estão Sofrendo Também A ação Dos piratas É sempre Muito parecida Eles utilizam Botes Como esse aqui Para encostar Ao lado do barco E em seguida Invadir a embarcação Com armamento Pesado Deixando os tripulantes Sem ter como reagir Por isso que os proprietários Estão investindo Cada vez mais Em tecnologia Para tentar Prevenir Esses ataques Hoje o que os armadores Fazem É investir Em câmeras Mas Existem partes Que Nós Não conseguimos Controlar Porque A parte satelital Não tem Comunicação Guardas Então Isso tudo é um custo Para o armador A Secretaria de Segurança Pública Do Amazonas Informou Que a Polícia Militar Tem feito Patrulhamento Nos rios Do Amazonas E operações Especiais São feitas Para reforçar Esse combate A criminalidade Ainda faz Vídeo Também É para acabar Isso É espizinhar Na cara Do cidadão Daqui a pouquinho A gente vai trazer Para você Que a polícia Conseguiu prender Os assaltantes De um posto De combustíveis Eles roubaram O frentista O frentista Chamou a polícia A polícia Foi lá No encalço deles E conseguiu Prender os três E ainda Prender a moto Usada no furto Usada no roubo Que não foi furto Foi roubo É daqui a pouquinho Depois do intervalo Não sai daí não Não sai daí não